Aproveitando então o aniversário de um ano do Jardim Pomar, nós vamos apresentar no nosso canal do YouTube, processo de gravação, pensamento, as demos, faixa a faixa, enfim, o que há por trás do disco, o processo todo. A forma completa do que é o meu trabalho, do Jardim Pomar, é assim né, Jardim Pomar, não sei lá, tá nisso que é o vinil, porque eu também penso discos não apenas como o conteúdo musical, eu sempre gostei, talvez certamente pelo fato de eu ter 54 anos e ter nascido comprando discos né, que hoje são os vinis, e a capa, a forma, como é o papel, então o disco é mais do que só música, é a linguagem visual, inclusive a parte tátil, sabe assim, o cheiro e tudo mais, claro que um disco vai perdendo isso, mas é tão tátil que nesse no Jardim Pomar, por exemplo, está escrito em braile, evidentemente isso é uma homenagem a um artista magnífico, fundamental, que é o Steve Wonder né, que é cego, então os discos dele eram em braile, e evidentemente isso também vai mais do que uma homenagem, porque tem, ao mesmo tempo que tem essa ideia de ser multissensorial, há pessoas que não tem esse sentido, eu tenho um irmão que é deficiente auditivo, surdo, e ou seja, tem outras pessoas que são deficientes visuais, então da mesma maneira que ele precisa ser completo, que eu gosto que ele seja completo no seu conjunto de sentidos que ele aguça, na que ele se relaciona, quanto maior, maior a possibilidade de pessoas que não tenham sentido, de também poderem ter relação com o disco, o meu irmão que é surdo, pouco pra ele adianta a música digital, ele sabe, eu gosto de dar a ele, e é um que faz parte da minha relação, talvez por isso o meu apego ao objeto, porque ele pode ver, ele não pode ouvir, enfim, isso é, ah, tudo isso pra contar que o disco, o trabalho gráfico também foi longo, esse disco, enfim, é despendioso, porque a pintura que eu escolhi para a capa foi feita por uma artista que mora em Campinas, que chama-se Vania Mignone, ela fez, é isso aqui, que na verdade é um díptico, ou seja, um quadro, um trabalho que se feito em duas partes distintas, né, que eu não vou conseguir abrir aqui, mas talvez vocês possam entender a brincadeira, quem tem. E a Vania, eu convidei ela, eu gosto muito de artes plásticas, tenho muitos amigos artistas plásticos, enfim, compro quadros e tem uma relação com as artes visuais, tenho trabalhos da Vania e convidei ela para fazer, dei o disco, o CD, né, naquele momento, pra que aí ela fez essa pintura especificamente para o disco. Agora, da pintura, foi necessário transformar isso no objeto, né, que ele é, em fato, um objeto. E quem fez isso foi o artista gráfico Mário Nívio, que vai desde a forma de pensar no papel do álbum, eu tinha a ideia de desmembrá-lo, aproveitar o nome composto Jardim Pomar, e como eu gosto de lançar vinil, e posso, porque agora tem até gente que compra e fabrica, o conteúdo musical, o tempo, que tem dentro do CD, não cabe num disco só, num vinil só, então seria um vinil duplo. E como o vinil, a loucura dos tempos de hoje, é que o vinil ficou caro, então eu desmembrei Jardim Pomar, porque tem as duas versões de Só Posso Dizer, porque, ah, aqui isso é uma outra história, né. E daí fizemos os dois discos, o disco também foi feito em CD, aqui ele tá com um plastiquinho, ele fica brilhando, e fica com a sete. E tudo isso levou um tempo, né, precisou não só, mais uma vez, lembrando que eu preciso de dinheiro pra investir nisso, então foi, isso fez, é um dado importante no tempo. Eu insisto em dizer isso porque, primeiro eu gosto de apresentar e me informar que eu sou um artista independente, o que é o que me permite, inclusive ter a liberdade, que agora eu sei que é uma diferença dos tempos onde eu tive, era um contratado numa gravadora, de poder decidir prazos, orçamento, investimento, margem de lucro, a maneira como vai ser feito, como vai ser lançado o papel, coisas que cada um tem os seus critérios. E eu, os meus próprios, evidentemente. Então, eu decidi, eu quis lançar vinil em CD e o cassete é um emblemazinho, tem uma memória afetiva ali, tem um, é quase um xiste, um grassejo. Porque eu vejo uma relação, né, com o cassete, pra minha geração, que você comprava uma fita virgem, você gravava o que você quisesse, né, embora você também comprasse discos como esse. Ah, saiu o disco novo do Caetano, vou lá e compro o cassete porque você ouvia no carro. Era a forma como a gente ouvia a música em movimento no século passado.